Aqui a gente está falando de injeção, certo? Sim Injeção já Escapamento você falou que é 4 em 1 4 em 1 4 em 1, gurizada, direto lá no final O escape dele é feito de 2 e meia do coletor até lá no final Salve, salve rapaziada Como é que vocês estão, mano? Tranquilos? Caranguejo do asfalto, começando mais um videozão com o nosso canal Hoje eu vim aqui com o nosso parceiro Biro E aí, Biro? Beleza? Gurizada, hoje eu vim mostrar pra vocês, cara Se não é o gol mais bonito de Campo Grande É 1-12, velho Com certeza, Biro Vamos falar um pouquinho desse carro aí, cara Gurizada, que ano que é, Biro? 94 Primeiro fala pra gente o ano 94 E olha como esse carro tá zero, mano Cê é louco, velho Sinceramente, em Campo Grande, eu não sei, Biro Eu acho que ele é o mais top, velho Visualmente, assim falando, não conheço outro mais bonito, velho Cê é louco Rodinha Vem pra luz aqui pra gente falar 15 Tala 76 Tala 76, gurizada Olha isso aqui, mano Cara, pra fora já praticamente do carro Dá uma pegadinha aqui, né? Dá Normal A gente quer isso mesmo Essa saia aí, Biro Você que colocou? Foi eu que coloquei, mano Cara, que loucura, hein, mano? E dá uma diferença, hein, gurizada Ó Dá Ó o carro, mano Ó o visual que fica esse carro Cê é louco Vamos sair aqui que vai vir um carro ali Esse aí que é o Marcos É o Marcos? É Aí, gurizada O Marcos tá chegando aí, já Já chega daquele jeito Corola, hein, gurizada Depois a gente vê um vídeo desse carro aí também Vamos falar dele Biro Pra fechar o capô É Travinha e pirman forjado Olha isso, gurizada Que louco, mano Eu já tive um voyage Bem antes do teu canal, mano Muito, muito antes Foi meu primeiro carro, inclusive Cara, que era meu sonho fazer isso, mano Era meu sonho Eu via nos velozes furiosos, tá ligado? Cara, louco demais, velho Vamos abrir pra gurizada, viu, Biro? Olha lá, mano Puxou Tá solto E aqui tá coração da criança, mano Famoso apesão Né, Biro? Uhum É Questão de motor Tem muita coisa Mexido já Ou tem projeto vindo? Tem projeto vindo, mano Projeto vindo, né, mano Isso aqui eu fiz o básico Pra ele ficar bom pra andar Enquanto o outro não vem, mano Tá certo Tá certo Ele é Mas você vai montar outro motor? Vou montar outro motor 1.9 forjado Com tudo que dá pra forjar Aí sim, gurizada Aí sim É 1.9 turbo É disso que a gente tá falando, mano Com uns bagulho bem legal Por dentro aí é um segredinho que tem, né? É, ele... Ah, basicamente é a receita normal, né? Vai vir o quê? Estão biela forjada Comando Turbina 0.50 Biela de áudio, né? Não, biela forjada mesmo Forjada? Forjada mesmo Dele mesmo forjada? Tudo pra mil Aí sim, mano Aí sim Oito bico Aham Câmbio, primeira, quarta E é só isso Só isso É o que precisa, né? É, é o que precisa Mano, olha só Aqui a gente já tá falando de injeção Certo, bíblico? Sim Injeção já Escapamento, você falou que é 4 em 1? 4 em 1 4 em 1, gurizada Direto lá no final O escape dele é feito de 12,5 Do coletor até lá no final Massa, mano Massa demais, gurizada E você vê como que é um projetinho, cara Limpo, cara Coisa bonita de se ver E o que eu tava falando pro Biro, cara Olha só isso aqui Cara, originalzinho, velho Coisa linda Golzinho Impecável, cara Olha como encaixa Certinho, cara Os negócios Olha aqui Isso aqui, ó É muito difícil de se ver, gurizada Muito difícil, mano Muito difícil mesmo Agora por dentro, Biro Fala um pouquinho dele por dentro Ali tem coisa, né? Tem coisa mexida aí Vou passar pra cá, gurizada Pra ver a luz Vamos lá Olha só, já começa Por dentro Painel satélite, né? Painel satélite, gurizada Olha só Lindo, mano Lindo, lindo, lindo Zero, né, Biro? Acabou de colocar Zero, zero Coloquei tem alguns dias Show de bola, mano Funciona tudo Casa direito com o carro, mano Não tem o que falar Tudo igual saiu nos GTI Aham Em 94 Funciona tudo Tem LED no porta-luva LED no... Cara, é o painel mais bonito que tem, mano Não tem outro Não tem como negar isso aí Não tem Aqui a gente já tem um relogião manual Conta giro, certo? Uhum Shift light Funciona? Funciona Funcionando Cara, zero, mano Não tem o que falar Olha esse volantinho, cara Volantinho nada, né? Puta de um volante, né, Biro? Esse aqui é maneiro, velho Eu quero colocar um desse aqui, gurizada Pra simulador Não sei se você já viu, Biro Os caras estão usando agora Esse volante no simulador, mano Eu vou colocar Vocês vão ver Aqui a gente tem uma FT300, né? De lei também Precisa ter No projeto desse Precisa ter Manoplinha já é mexida Já Tristep? Tristep Aí, mano Aí diz o que eu tô falando Conta giro Combustível Conta giro não É pressão de óleo E pressão de combustível Pressão de combustível Isso aí Bomba, Biro Bomba é 12 bar, mano Doze bar de Mercedes Receita padrão É, funciona Sem erro, né? Sem erro, né? Quer andar bem Tem que se imerser É isso aí É isso aí Aqui tem um contador também Certo? Pra ver a mistura É o Datalogger E a Wideband Show de bola É diferenciado dos nano Que o pessoal usa Que esse aí também Ele tem a função Do Datalogger, né? Entendi Você consegue mostrar Por ele já É, ele guarda Todos os dados Da puxada No caso Massa, mano Massa demais Aí é só puxar ele aí E fazer o acerto Massa demais Vou sair aqui agora Pra mostrar o banco Também Tem que ser Né, Biro? Banco recaro Tem que ser recaro, mano Você tá com um golzinho Quadrado É recaro, mano Isso aqui também, mano Era um sonho Meu sonho Na época do Voyageão Colocar recaro, mano Muito louco, mano Gostoso demais Confortável, mano Esse aqui veio nele Ou mandou fazer? Mandei fazer, mano Comprei todo ferrado Por R$650 Show Gastei depois de quase um ano R$850 pra fazer Vou deixar zero Mas olha aí, gurizada Olha como O trem é pelo, mano Olha só Zero Não tem o que falar, gurizada Você tem quadrado? Tem que pôr recaro Não tem discussão, né, Biro? Não tem Vamos dar uma olhadinha mais no carro Cheio de adesivo, né Daquele jeito que a gente gosta Tem que ter Tem que ter Tem que ser, né, mano Roda louca demais, mano Tô impressionado com essa roda, mano BBS Aqui, gurizada, ó Escapamento Turbão, Biro Turbão Louco demais, né Saída de R$3,5 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 Show Nós vamos ligar ele aqui Pra você escutar o barulho daqui a pouco Aqui, ó Já colocou o nome Pra fazer um charminho, né Tem que ter E o mais massa, gurizada É o seguinte Que é um carro Que você pode utilizar no dia a dia, mano Bateu, pegou Hoje que tá frio, né, Biro? Vocês tão vendo aí até, ó Viro, tá de casaco Hoje foi de boa pra pegar Mas ontem que tava mais frio Foi ruim Mas pegou Mas é um carro do dia a dia Você quer ir pra qualquer lugar, mano Ligou Usa pra ir pra faculdade Usa pra fazer qualquer coisa, mano É isso aí, mano Isso que é o massa, mano Do projetinho Você monta o negócio Fica bonito Fica com a sua cara E é utilizável, né, mano Você liga, bateu Não, eu quero ir lá Do outro lado da cidade Bateu, ligou Já era, mano Só ir Vamos ligar pra gurizada, ver? Mano, mais uma vez, cara É o gol mais bonito de Campo Grande, cara Não tem nem o que falar Ué Acontece Acontece, né Isso é normal Olha isso Não vai, né Não vai Cara, que top, mano Viro Você que já vem aqui Treino de arrancada Qual que é o tempo desse carro? 11h01 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 Curizada E é um carro que é praticamente original, hein, mano Vai acompanhar depois o projeto do próximo motor Pra ver como é que é baixo É, Viro? É, o próximo eu quero virar uns pra baixo de 8h ali Pra baixo de 8h, né É Isso aí, gurizada Então, se você gosta de golzão Viro tem Instagram também, hein, Viro? É Qual que é, fala pra gurizada aí Tem o meu que é Viro Jami e tem o do Gol que é do Gol do Viro Gol do Viro, mano Isso aí, gurizada Segue lá Vou deixar aqui embaixo na descrição também Dá uma olhada que ele mostra todo dia Vídeo desse carro, foto Toda a evolução que vocês veem lá E liga ali pra nós Se eu não sei como é que fala É isso aí, gurizada Então os próximos projetos viram? Montar turbo Montar turbo Montar turbo Vai, mas como é que é que você vai fazer? Você vai montar o turbo nesse motor Ou vai deixar pra colocar logo o outro? Eu tenho outro motor Você já tem outro motor E vai montar nele o turbo Vou montar nele, esse aí vou deixar ali reserva, né Aham Febrou qualquer coisa É Coloca esse aí e já era, né Coloca esse aí que aí dá pra andar de novo Show de bola Gurizada É isso aí então Vou agradecer o Biro Vou deixar agora um clipezinho pra vocês verem Esse carro melhor Valeu? Não se esquece, mano Se inscreve no canal Deixa o like aí Se gosta de golzão Tá aqui o representante, mano Falou E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri